E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como baixar e instalar o mapa EAA. Se você já gostou do conteúdo, deixa seu like aí, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você tem dúvidas ou sugestões, então deixa aqui embaixo nos comentários que estarei dando total atenção pra você. Vamos lá, o que interessa? Primeiro de tudo, você vai ir no seu YouTube e vai pesquisar EAA Games. Pesquisou EAA Games, você vai clicar aqui nesse primeiro. Entrou aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações se você ainda não é inscrito. Eles são os produtores do mapa EAA. Você vai vir aqui nessa abinha de EAA Downloads, no mais recente que tiver. Você vai clicar pra abrir esse vídeo, ok? Aberto ele, ó. Você assiste aí, deixa rolando o vídeo, deixa seu like. Mais uma vez, se inscreve no canal, se você puder, seja membro aí do canal do mapa EAA pra estar ajudando na produção desse mapa tão massa, tão da hora que tem. Se você quiser ser membro aqui do nosso canal também, tá aí embaixo o botão disponível pra vocês, beleza? Você vai clicar aqui no Mostre Mais e descendo aqui, ó. Você vai clicar no mapa e na base. Ok? O que interessa pra gente é esses dois. Eu vou apertar CTRL e clicar aqui, ó, no mapa. Abriu lá em cima e na base aqui, ó. Beleza? Por enquanto é esses dois. Posso deixar rodando aqui e fazer o download. Vocês que sabem o que vocês vão fazer, beleza? Entrou aqui, ó. Você vai começar o download. Um é 165 MB, pelo menos hoje, quando eu criei o mapa EAA 6.1.1, ok? A base é 1,3 GB. A base vai demorar mais um pouquinho. A gente vai colocar aí pra download. Clica em download, ó. Vai abrir uma janelinha aí, talvez o seu não abra. Se abrir, você fecha. É só aguardar. Já vai lá no outro. Clica também, ó. Abriu a janelinha aqui, ó. Você espera carregar. Aí você fecha. Beleza? É só aguardar que já começa a fazer o download aqui embaixo, ó. Tanto o mapa quanto a base. Ok? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai aguardar. Assim que finalizar, vou mostrar qual é o próximo procedimento. É isso aí, galera. Depois que finalizar o download, você vai clicar aqui, ó. Mostrar na pasta. Vai lá. Vamos recortar os dois. A base e o mapa aqui, normal. Selecionei os dois. Recortei. No caso de vocês, ó. Vocês vão vir em documentos. Eurotruc. E aqui, ó. Dentro da pasta mod. Você vai colocar esses mods. E vai fazer o passo. Mas. Eu organizo meus mods pra... A pasta Eurotruc. Que tá no disco local. Você não ficar muito pesada. É. Se você quer aprender a como organizar. Tem um vídeo. Vou deixar aqui na descrição. E aqui no card também. Pra você organizar a sua pasta mod. Cada mod você coloca em um local diferente. Se você tem quatro, cinco mapas diferentes. Não é bom deixar tudo dentro da mesma pasta mod. Porque pesa no jogo mesmo. Sem você tá utilizando eles. Ok? No meu caso, tá aqui em programas. ETS2. E eu vou colocar aqui, ó. Na EA. Pode ver que tem a mesma pasta. Que fica lá em documentos, ó. Eurotruc. Você vai abrir a Eurotruc. Dentro da pasta mod. Você vai dar um CTRL V. Vai colar os dois arquivos. Colou aqui os dois arquivos. O que você tem que fazer? Você vai só extrair agora. Botão direito. Eu tô fazendo aqui com enrar. Vou clicar em extrair aqui. Para os dois. Ok? Já vou fazer o outro também. Pra quando terminar, terminar os dois. Deixa eu ver cá. Já terminou um. Vou tá finalizando o outro agora. Pronto. Finalizou. No meu caso. Eu excluo esses dois. Qualquer coisa eu volto lá no canal do EA. E baixo de novo. Vamos lá. Por favor, Zé. Vou excluir os dois. Deixar aqui só. Baseio em base 2. E o mapa em si. Beleza? Agora é a parte de você ativar lá dentro do Eurotruc. É isso aí, galera. Depois que você entrar no jogo. O que eu indico você fazer? Criar um novo perfil. Então, você vai vir aqui em gerenciar perfis. Entra aqui e clica aqui. Novo perfil. Clicou em novo perfil. Você dá o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui. Mapa EAA. Deixa eu selecionar esse aqui. Pega essa escanha. Esse daqui. Coloca o nome da empresa aí que você deseja. Não vou deixar salvo na nuvem. Para ficar salvando no PC. E vou clicar aqui. Gerente de mods. Dessa forma você já pode escolher a cidade no EAA. Para você começar. Você vai colocar logo os dois base. Ok? Você pega aqui. Base e base. Coloca ativa os dois. Depois ativa o mapa. Clica aqui. Depois você clica aqui em confirmar mudanças. Confirmou mudanças. Vai voltar para essa tela. Você vai clicar aqui em criar. Você vai fazer a seleção. Todinha aqui. Vamos pular o assistente. Pula o assistente. Aqui você vai dar um ok. Selecione qual cidade você deseja começar. E puxa aqui para o lado direito. Todas as cidades. Nordeste do Brasil. Aqui para cima. Você vem para o norte do Brasil. Você já vem para fora. Guiana Francesa. Guiana. Suriname. Ok? Toda a América do Sul. Venezuela. Colômbia. Equador. Aqui. Norte do Brasil. Ok? Em cima da cidade aqui. Você vê. Vinheta. Vinheta. Tal. Beliro. Caixa de fosco. Bolívia. Centro-oeste. Sul. Sudeste. Sul é aqui. O sul. E não tem conflito. Com o mapa base. Inclusive com quem tem aqui. As DLCs. De Portugal e da França. E. Tem as ligações de balsa. Para você também. Está vindo para a Europa. Ok? O mapa A funciona dos dois lados. No caso aqui. Você escolhe o local. Vou escolher aqui. Deixa eu ver. Nordeste do Brasil. Aracaju. Mais para cima. Recife. Cadê Recife? Ali. Recife. Que é pertinho. Da minha cidade. Essa não tem a minha. A minha aqui no meio. Por aqui. Farmários. Vamos selecionar Recife. Você vai confirmar a seleção. E vai. Falar. Se deseja ver o tutorial ou não. Eu vou colocar aqui não. Depois disso. A primeira vez. Quando você está fazendo esse passo a passo. Demora. Faça isso com o tempo. Deixe para o computador. Você não pode mexer no computador. Depois que você clicar aqui em não. Você não pode mais mexer no computador. Também depois. Você já tem a sua primeira entrega. Para estar rodando no Brasil. E é só ser feliz. E correr para o abraço. Nesse vídeo é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou. Deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Lá do EAA Games. Ok. Deixa o like lá no vídeo. Assiste o vídeo também. Para dar uma força lá para o canal. Que eles são. Os. Produtores desse mapa. E é muito show. Muito show mesmo. Parabéns para a galera do EAA. E é isso aí. Um forte abraço. E. Valeu. E. 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 E.